Música Música Pá, tem só o meu nariz Depois faz uma sobra gigante no chão Ai, credo Um dos responsáveis até curiosamente Vai tocar hoje aqui, que é o Ricardo Dias Que na altura, vivendo Tranquilamente numa república Aqui em Coimbra Nós estávamos a gravar um disco do Vitorino O Alentejanas e Amorosas Aqui num estúdio pequenino Estávamos a pôr uns baixos e eu vim cá E estive a gravar E a seguiríamos sempre para a república onde ele vivia Fazer umas patuscadas Até às tantas da manhã e ele punha sempre Carlos Paredes E eu fiquei maluco, basicamente Foi assim um momento difícil de escrever Porque foi mesmo assim uma coisa muito forte E nunca mais descansei Até fazer a minha primeira homenagem Que foi precisamente há 15 anos Ou 16 anos O que acontece é que na altura Eu senti que a história tinha ficado um bocadinho a meio E demorei este tempo todo Até achar que tinha chegado o momento De contar a segunda parte da história Essa parte 1 era muito Músicos de jazz A trazer o Carlos Paredes Para o universo do jazz Ponto final O que é um grande desafio Como é óbvio que são duas linguagens E para todos os efeitos um bocadinho Distintas Esta parte 2 Pretende ser precisamente o contrário É uma série de músicos Que foram escolhidos a dedo Porque são exatamente os músicos que eu imagino Para fazer isto Hoje É irmos ao território do Carlos Paredes Para fazer isto Amém. Mas muito pela influência do nosso pai, que foi um amante do jaz, e ainda é, felizmente, um grande amante do jaz, um dos grandes impulsionadores também na década de 50. Curiosamente, é de Coimbra e começou aqui a dar os primeiros passos, sempre de forma amadora, mas os primeiros passos ligados à música. E eu acho que ele nos passou um bocadinho esse vírus que nos contagiu a mim e aos meus irmãos. Somos quatro irmãos, três dos quais músicos profissionais, muito na área do jaz e hoje em dia não só, mas o nosso percurso foi muito, durante muitos anos, exclusivamente dentro do... ou quase exclusivamente dentro do jaz. Também a propósito da estudantada, com aquele alvoroço que depois do maio de 68 aqui deu uma espécie de maio de 69, e o meu pai tocou aqui, faz hoje ou estes meses, faz 50 anos que ele tocou aqui com o Vinícius de Moraes e o Chico Buarque. E 50 anos depois, aqui estamos nós, um bocadinho a comemorar esse ano, aqui estamos nós, a celebrar o músico de uma dimensão absolutamente universal, que é o Caso Paredes. É que não é indiferente uma pessoa tocar Caso Paredes em Coimbra. Não é igual a tocar-se de outro lado, tem uma carga extra. E por isso um dos meus sonhos era gravar o disco em Coimbra. Isso era o que eu honestamente adorava. Aplausos Aplausos Sim, mora. Aplausos 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 Amém.